Um dos assuntos mais interessantes da série Halo é a história da humanidade, segundo a lore da saga. Pois a origem da humanidade na série é diferente da que conhecemos na vida real. Então no vídeo de hoje da HPB Lore, vamos contar esta história para vocês. Então, vamos lá. Segundo a lore de Halo, a humanidade já existia há milhares de anos, antes do que a linhagem histórica que conhecemos. E era uma raça com uma tecnologia bastante avançada e que vivia no planeta Erden Tyrene, que era o antigo nome dado para a Terra. E essa humanidade já tinha alcançado a viagem espacial em 1 milhão e 100 mil anos antes de Cristo, e chegou a colonizar outros planetas. E por volta de 150 mil antes de Cristo, a humanidade antiga formou uma aliança com a raça dos Sanchuns, para obter tecnologias mais avançadas. E o avanço tecnológico da humanidade, combinado com seu entendimento das tecnologias dos Precursores, fez com que eles rivalizassem com os Freer Hunners. E nesta época, o planeta chamado Charum Haku foi transformado em sua nova capital. Mas aí, aconteceu o maior acontecimento da série Halo, e foi relacionado ao Manto da Responsabilidade. O Manto da Responsabilidade era o título, ou é o título, dado a raça encarregada de proteger toda a vida na galáxia. E este manto pertencia aos Precursores, que geraram os Freer Hunners e a humanidade antiga. E os Precursores irão escolher uma raça para herdar o Manto da Responsabilidade. A raça escolhida acabou sendo a humanidade antiga. Com isso, alguns Freer Hunners ficaram furiosos e realizaram um verdadeiro massacre contra os Precursores, buscando matar todos. Mas para evitar a extinção, os Precursores se transmutaram em forma de poeira espacial. Para assim, futuramente se regenerarem em suas formas físicas originais. Todavia, isso não deu certo. E eles acabaram virando o Flood. O maior perigo da galáxia. Com isso, a humanidade antiga encontrou os Floods em meados de 107.445 a.C. E entrou em guerra contra o Parasita, depois que estudaram e viram humanos sendo infectados de forma violenta pelo Parasita. Após perder muitos planetas para o Flood, a humanidade de forma desesperada e fugindo, acabou invadindo o setor Freer Hunner. Com isso, os Freer Hunners imaginaram que estavam sendo atacados pela humanidade. Com isso, os Freer Hunners responderam com força a essa agressão. E o conflito resultante duraria por mil anos. Como punição por desafiar os Freer Hunners, o velho Conselho Freer Hunners decretou que a humanidade perdesse acesso a toda sua tecnologia. E fosse forçada a um processo artificial de evolução. Em pouco tempo, humanos vivos tiveram milhões de anos de evolução revertidos, perdendo massa muscular e inteligência. Embora muitos Freer Hunners poderosos quisessem ver a humanidade aniquilada. E um exemplo desses Freer Hunners que queriam a aniquilação era o Didact. Já a Librarian, ou Bibliotecária, os defendia, vendo a espécie como especial e potencialmente digna de herdar o manto da responsabilidade. Mas os Freer Hunners também acabaram sendo atacados de forma feroz pelo Flood. E com uma guerra praticamente perdida, precisaram ativar os Halos. Com isso, toda a vida na galáxia seria destituída de vida. Todavia, foram mantidas amostras de DNAs em embriões de várias raças. Inclusive de humanos. E com isso, a Terra voltou a ser povoada. E aí, a humanidade que conhecemos começou a evoluir. Embora tenha perdido toda a tecnologia que já tiveram no passado. Como forma de rendição pelo que tinham feito, os Freer Hunners deixaram os humanos como os Reclaimers. Os portadores do manto da responsabilidade. Embora, nem todos os Freer Hunners tenham concordado com isso. Um exemplo é o Didact. Que ainda considerava os humanos como a maior ameaça para a galáxia. Então é isso aí galera. Esta foi a história da humanidade antiga. Mas esperem novos vídeos do HPB Lore. E deixem aí suas sugestões. É isso aí. Valeu. Eles enfrentam a galáxia, e nós os tratamos como o Manto de Precisa. O seu punimento é just. Just como se reduz a sua genética em tão curtas gerações, de uma raça de um coragem espalhante para... Isso? São perto agora dos animais que eles comportam. Se não por sua encontro com a Flood, seus planos de genética pode ter surpassado a nossa própria. Eles poderiam ter algum dia mantel de responsabilidade. Os humanos não foram permitidos para proteger os outros. O mantel de responsabilidade, por todas as coisas, é o nosso, e o nosso só.